Pessoal, tudo bem? A gente vai começar aqui então a falar um pouco mais sobre testes de API usando o Robo de Framework mas antes de a gente realmente entrar nessa parte de teste de API vamos preparar nosso ambiente aqui, vamos ver o que a gente precisa a gente vai falar um pouco sobre a library que a gente vai utilizar o quão complexo ou não vai ser isso daqui então vamos lá, esse vídeo vai ser mais introdutório só pra gente falar um pouco sobre essa library e acho que vai ser mais curto também, tá? Então tá, a primeira coisa que a gente tem que saber é a library que a gente vai usar, tá? Se eu entrar aqui no meu navegador e vir aqui no site do Robo de Framework vamos aqui em resources e a gente vai na parte de libraries a gente vai achar aqui a HTTP Request Library de Python então, beleza igual a gente já falou, o Robo de Framework é um framework de teste baseado em Python então basicamente vai estar tudo escrito em Python por baixo dos panos, tá? então vamos clicar aqui a gente vai ser redirecionado pro GitHub onde vai mostrar como a gente faz pra instalar essa lib, tá? então basicamente copiar isso aqui e executar no seu terminal, seja ele qual for eu já executei ele aqui dentro do meu VS Code mas eu vou executar de novo aqui mas provavelmente não vai baixar nada pra quem, ó é... é que ele mostrou já o que ele tinha o que ele teve que baixar pra funcionar pra quem é... não tiver o requests ainda vai aparecer bem mais coisa aí as coisas que o que a lib baixou, tá? e quem já tiver também pode pegar e dar um upgrade aí que... é... é ok, tá? e release off-pipe via V ó, isso aqui é uma atualização do pip install mesmo é... se a gente não despreocupar com isso agora não, tá? fantástico se a gente voltar aqui então ele dá alguns exemplos sobre o quick start como utilizar e tudo mais mas vocês podem pegar e ler isso aqui depois é... bacana tem bastante bastante coisa pra dar uma lida aqui lia com super aconselho ler é... mas eu quero mostrar isso aqui, ó se a gente for um pouquinho mais pra baixo e vir na keyword documentation a gente vai ter uma página muito parecida com o que a gente tinha no built igual a gente viu nos vídeos anteriores que mostra todas as keywords que tem e exemplos de como utilizar tá? é... o... o requests de antigamente era um pouco diferente a... a... e não é uma coisa que muda tanto esse requests tanto que a gente pode ver que tá na versão 1.0 então é... é bem estável, tá? é... o que a gente mais vai ter que se preocupar aqui vão ser com os verbos HTTP HTTP e eu vou fazer um vídeo depois falando especificamente sobre eles sobre o que são as APIs o que são os testes de APIs e os verbos é... mas só pra gente entrar aqui a gente pode clicar aqui em requests e... é... on session eles estão todos como on session aqui então esses vão ser os verbos que a gente mais vai utilizar pra fazer praticamente todos os testes delete get pet post e put o actions e o head não vai ser tão utilizado assim é... então acho que é mais importante a gente saber o que são esses verbos como utilizar eles e... o que... é... qual que é a grande diferença de cada um deles, tá? mas isso aí é tempo pra um outro vídeo que a gente vai falar especificamente sobre isso é... pra esse vídeo é só essa instalação que a gente acabou de fazer e... eu tô com um exemplozinho aqui como que funciona pra gente usar essa library a gente tem que importar ela tá? é... nos outros vídeos que a gente falou sobre a built a gente não teve que fazer nada porque ela já é embutida agora como a gente instalou uma library externa a gente tem que fazer o import dela aqui pra... pra dentro do nosso arquivo de teste então se eu não tiver ela aqui deixa eu comentar e salvar olha só o get ele fala que ele não existe que ele não é encontrado eu posso colocar o get on session ó não encontrou nada agora no momento que eu desço comentário aqui posso dar um ctrl espaço aqui ó ele já começou a achar o get on session e ele fala que é do request library posso dar um ok que ele vai achar e se eu deixar o mouse em cima ele vai mostrar algumas opções um detalhamento aqui sobre essa sobre essa keyword tá? então é assim que a gente faz pra... pra importar e todo arquivo que a gente utilizar alguma keyword do... do request a gente vai ter que fazer isso em toda folha de teste tá? não é só em um lugar e ele fica importado pra sempre é toda folha de teste a gente vai ter que importar tá bom? é então por hoje é isso a gente então já tem o ambiente pronto a gente sabe como que a gente vai utilizar essas essas keywords e vamos pro próximo vídeo valeu pessoal tchau 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 tchau